Alô, Chagles, bom dia. Bom dia. Como está? Estou bem. A rota já refletiu? Está disponível a rota para amanhã. Tudo bem, obrigada. Quando a missão é transportar amostras, a unidade, dedicação e paixão são elementos essenciais durante o trajeto. Porque para nós, cada amostra é uma vida. O projeto amostra é um projeto do Misao, implementado pela AGL e financiado pela USAID. Iniciou em julho de 2021 e começamos a personalizar o projeto em novembro de 2021. E havia uma necessidade de ter um sistema eficiente para a recolha de amostras, quer da unidade sanitária mais distante, para que a população tenha acesso mais rápido possível dos resultados laboratoriais. O projeto amostra tem cinco principais objetivos. Aumento do acesso a teste diagnóstico, melhoria na pontualidade dos resultados, redução de custos, criação de uma plataforma nacional de informação e melhoria nos testes diagnósticos. O percurso longo e estradas em condições precárias têm sido dos nossos maiores obstáculos durante a viagem. Por isso, contamos com a colaboração do setor do transporte privado local em todo o país. A primeira das coisas que eu encontro são subidas e descidas, em algumas na zona sanitária, covas, pedras. e há outros sítios que eu encontro riachos normais, mas há momentos em que eu volto, encontro cheio. Trabalho aqui no Distrito da Marávia há dois anos. Quando chove, e lá no caminho, a estrada não está bem. É para não conseguir atravessar para outro lado. Sim, eu me sinto muito feliz e muito bem transportar a amostra, porque facilita salvar a vida de alguns colegas, amigos, irmãos. Os imprevistos que ocorrem no processo de transporte de amostras são imediatamente resolvidos, pois, para nós, não existe satisfação maior que poder entregar as amostras de forma segura e antepada. O trabalho está mais facilitado, porque antes era difícil para nós levarmos amostras daqui, por exemplo, para a cidade, ou levarmos amostras das nossas unidades sanitárias perfeitas para aqui nascer. Mas, com o projeto, é fácil, porque temos os nossos motogueiros, que sempre seguram dia após dia, melhorando a vida dos nossos pacientes. O amostra reconhece a importância de superar barreiras, limitações e mantém firme a sua missão de transportar vidas, contribuindo para um Moçambique mais saudável. A obtenção de resultados clínicos nunca foi tão rápida e eficaz. Não existe carga pesada quando o transporte da mesma é compartilhada. Quando as amostras eram transportadas por via ambulância, havia demora na entrega dos resultados. Muitas amostras perdiam a qualidade, pois a ambulância não vinha com frequência. Então, muitas amostras eram registradas por causa da qualidade. Ficava muito tempo para serem transportadas e havia demora dos resultados. Eu nem tenho palavras. O sentimento ou a emoção é maior por salvar vidas. A maior satisfação do projeto amostra é providenciar um sistema de transporte eficaz com foco nas amostras de carga viral, diagnóstico precoce infantil, tuberculose e todas as outras amostras disponíveis nas unidades sanitárias. E que o foco final é apoio aos utentes das unidades sanitárias que procuram os serviços de saúde com alguma patologia. A amostra é muito mais do que simplesmente um projeto de transporte de amostras. É uma força coletiva dedicada a transportar vidas. Uma amostra, uma vida.